E hoje nós vamos fazer Aquele day trip Um dia em Berlim O que é que você tem pra fazer Adriana? Qual é a dica que você dá Pra eu que vou ali passar Nem que seja um dia, mas que seja uma tarde bem rápida Mas que dá pra aproveitar um monte de coisa Em Berlim, então fique aqui pra conferir Olá gente, sou a Adriana do canal Vivendo na Europa E hoje eu quero trazer pra vocês Algumas dicas super importantes De caminhos e lugares que você Pode fazer em um dia Ou até mesmo uma tarde aqui em Berlim E a gente tá começando por aqui Por uma parte do muro Uma das partes do muro Que essa daqui é a original Que dividia a Alemanha entre a Alemanha oriental E a Alemanha ocidental Então aqui fica a parte todinha Que conta na historinha Que você pode ficar aqui de graça Esse aqui é um museu também Que aqui é conhecido como topografia do terror Que você vai visitar e ver toda a história De o que aconteceu, de como foi E tudo mais É de graça esse museu E esse ambiente aqui todinho também é de graça Então você pode visitar esse lugar aqui Bem rapidão Se você quiser ver uma parte da história Tira a foto aqui No muro O muro é sim original Tem várias partes do muro Aqui por Berlim Mas essa é uma das partes Que contém toda a história E tem um museuzinho Se você tiver um tempinho E dá uma olhadela ali Nas coisas pra ver Mas também aqui é interessante Porque também vai contando Um pouquinho da história Então tem inglês e tem alemão Então dá pra você acompanhar A história até lá no final Então essa daqui é uma das partes Que você pode passar rapidinho Fazer a sua foto vibe Sua video vibe Ler aqui um pouquinho Sobre a história de Berlim E ir pra outro ponto Que agora eu vou mostrar pra vocês E você vem andando daqui Uns minutinhos Você vem aqui e para No Checkpoint Charlie Que é esse daqui O Checkpoint Charlie É um checkpoint Onde você faz Onde você não Quando a Ana Maria dividia Fazia o check das pessoas Indo pra entrar Na Alemanha Oriental e Ocidental Então eu tô entrando Como saindo Isso era um ponto De checagem Da galera aí Não era só assim Você quer ir pro outro lado E você vai e pronto Não, tem um ponto De checagem Disso daqui E desse lado daqui Tem um soldado Do outro lado também Tem um soldado Das duas Alemanhas Pra identificar Onde era o ponto De checagem De gente Que entrar e sair Verificação De identificação E essas coisas Assim porque como todo mundo sabe A Alemanha Quando era dividida Nem todo mundo Poderia ir pra um lado Podia ir e vir Não tinha essa liberdade Então aqui Era o ponto Onde tinha Era essa checagem Aqui E aqui na frente Eu vou mostrar pra vocês Uma coisa bem interessante Assim que vocês passarem por aqui E tirar sua foto Vai pra ali Aqui ó Aqui dentro desse negocinho Aqui Vai ter uma maquinazinha Bem interessante Que eu acho interessante Que eu nem fiz Vou fazer com vocês agora Que a gente vai entrar aqui E tem um negocinho De comida E tal E tem uma maquinazinha De tirar uma foto Bem Bem top Bem top Então eu vou mostrar pra vocês Pronto Aí eu tava ali Aí quando você entrar Que aí tem essa máquina Aqui ó Trêsão a foto Aí você vem aqui Ou paga no cartão Ou bota o dinheirinho Ela imprime Aí faz quatro poses Fica aqui no banquinho Lembra de subir o banquinho Rodando Porque eu fiz E ficou baixo E sai assim As fotinhos ó Bem interessante Tanto eu fiquei com a Luna A Luna ficou crazy Aí as fotinhos Sai aqui Mas aí aqui também Tem a maquinazinha Pra você pegar o dinheiro E aqui é um lugarzinho Pra comer ó Se você quiser comer Aqui alguma coisa Ou beber Tem também E todo esse trajeto A gente tá fazendo Andando E aqui estamos No memorial dos judeus Que é Esse grande Assentamento aqui De pilastras Não sei como é que fala Isso aqui Esse coisa aqui Grande Aí os Adriano O que é isso? É gente enterrado Não sei o que Como outros Memoriais que a gente foi Tinha realmente Enterrado lá Não E pra você ver Eu tô andando aqui E ele tá baixando Sabe? Ele tem essa estrutura De você Indo Descendo aqui E indo Sendo menor Do que isso Entendeu? Isso foi projetado Pra ser assim mesmo De fato Vai tá lá embaixo Tem o outro lado Do caminho Vou entrar aqui Pronto E aqui é um dos lugares Que você vem Pra ter Um pouco De conhecimento Sobre isso A representatividade Daqueles judeus Que foram mortos E foram enterrados Em valas coletivas Sem direito A nada Sem direito A uma homenagem Sem direito A nada Daquele jeito Que a história É E daquele jeito Da história Que você conhece Você sabe Se for procurar Vários vídeos Por aí Você vai ver Como foi A questão Do holocausto A gente não precisa Nem procurar vídeo Pra saber A gente sabe Nem que seja o básico A gente conhece Então Essa parte daqui É uma das partes principais E fica bem em frente Ao Tiergarten O Tiergarten É esse parque enorme Gigantesco É o maior parque Que tem aqui em Berlim E Se você quiser andar Uma andada por ele Você vai andar lá É um parcão Um parcão Não É uma florestona Enorme que tem Que você vai passear lá Mas Isso não é muito relevante Se você vai passar um dia Eita Eu tô Sei lá Tô Em Paris Eita Vamos pra Berlim Hoje só tem essa tarde Bora, bora Pronto Esses lugares aqui Que eu tô mostrando pra vocês É um dos lugares Que você tem que vir Pra você ver Ele vai até Lá embaixo Tá vendo Vai ter esse caminho todo E ele tem essa estrutura De quanto mais você vai pro meio Mais esse negócio É que você vai Você tem a sensação De que você está descendo E Essas pilastras Mais assim de pilastras Até então Vão subindo Então Esse é o memorial dos judeus Que fica bem Aqui No centinho Aqui de Berlim Que a gente vai chegar agora No portão de Brandenburgo Que é o ápice Do seu Que na maioria das vezes É o ápice Do seu ponto De partida Ou do seu ápice Do seu encontro Nesse tour Que você vai fazer rápido Porque a maioria das pessoas Querem ver O portão de Brandenburgo Mas esse daqui O monumento Do judeus Você não pode deixar De passar por aqui Até porque Fica caminho Então a gente vai andar aqui Tudo andando mesmo E tudo a pé E vai pra lá pra cima Então É uma dica sensacional E aqui chegamos No hashtag Que é o parlamento alemão Aqui ó Geralmente não tem Essa bagunça aqui Mas teve um evento Enfim E tá isso aqui Essa reforma Da reforma Que eu já disse Que é meio infinita Só que aqui tem uma cúpula Aqui em cima Não sei se vocês dão Pra perceber Que tem uma cúpula Aqui em cima E você pode visitar Isso aqui de graça Sim Você entra por aqui Faz uma revistinha Básica E entra aqui E faz uma visita De graça Então você tem uma visão Fenomenal lá de cima Deixa eu ver aqui Fenomenal lá de cima Mas aí esse agendamento aqui E esse agendamento Adriana como é que faz? Esse agendamento Você tem que fazer online E tem que fazer antes Porque na hora aqui Provavelmente você não vai conseguir Então como é um rolê rápido Se você tiver programação Pra passar uma tarde Aqui em Berlim Você dá uma olhadinha No site do Reichstag Eu vou deixar todos esses lugares Linkados Na descrição do vídeo E você pode dar uma conferidazinha E você pode dar uma olhadinha Lá e deixar já agendado Traz um No caso o passaporte Só pra dar uma checagem Você entra e sobe aqui E aqui fora Você tem esse parcão aqui Que a galera vem aqui Pra passear Ficar E passar tempo E aqui você vem fazer A sua foto Vibe Essa é a riquinha Desse lado daqui Porque ali ainda tem O portão do Brandenburg E chegamos no portão De Brandenburg Que é Eu acho que aquele O lugar Mais procurado E o mais querido De todo mundo Que vai vir pra Berlim Esse é o portão de Brandenburg Deixa eu mostrar aqui Atrás Ele é o famosão Me ajuda Aquela foto Aquele vídeo Vibe E o sol Tá pegando bem ali Então tá bem boa Então assim Geralmente tem muita gente mesmo Então não se escandalize Aqui ficou Até o Adler Onde o Michael Jackson Balançou lá O filhinho dele Aqui na esquina Então E aqui você vem Fazer a sua foto Seu vídeo Vibe Bem rapidão E assim Fica muita gente Com certeza Fica muita gente Fica aqui de costas Pra mostrar atrás E tá meio bagunçado aqui Algumas coisas aqui na frente Porque teve um evento De corrida Alguma coisa assim Porque aqui em Berlim Sempre tem muita coisa acontecendo Então se você viesse Nesse dia dessa corrida Então você Não ia conseguir tirar A sua foto Vibe aqui Porque tava fechado Inclusive ali atrás Também tava fechado Quando a gente tava passando Então ficou meio complicado Fazer essas coisas Quando tem esse tipo de evento Mas é aqui Fica o portão de Brandenburg Que você vai fazer Aquele vídeo A sua foto Vibe Então fica a sua diquinha Aqui pra você Passar por aqui Bem rapidão E tirar a sua fotinha E aproveitamos Que chegamos aqui Deixa o seu like Compartilha o vídeo Desse rolê aqui Pra vocês não perderem nada Porque quem dorme Perde E finalmente Chegamos No lugar que eu mais gosto Aqui É na Berlim Dome Que é esse dom Que tá aqui atrás de mim Que é essa catedral Aqui gigantesca Que você vem fazer Sua foto Seu filho Vibe E aqui é a ilha dos museus Aqui é um dos museus E pra lá Ficam outros museus Também Mas você não vai ter tempo Pra visitar museu Porque você vai passar Uma tarde rápida Aqui Então esse é um dos lugares Que eu indico Pra fazer aquela sua foto Vibe Sério Aqui é incrível É lindo E sabe que horas são Nove e quinze da noite E isso era uma das coisas Que eu queria Falar e mostrar pra vocês Porque apesar de Ser tarde Ainda está cedo Como assim Adriana? Porque está super claro Então dá pra você Aproveitar muito bem o seu dia Dá pra você ir pra vários lugares Dá pra você curtir o dia Bem de verdade Porque o dia tá assim Tá clarão 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 Então você pode acordar tarde E mesmo assim Vai ter o dia inteiro Isso é uma das vantagens Se você viajar pra Europa Na primavera e verão Tirando uma conta do verão Que é super quentão Mas esse aqui é um dos lugares Que eu indico pra vocês Passarem aqui rapidão Pra tirar aquela foto Vibe E esse é uma aqui cantando Que fica fazendo aquele barulho No meu vídeo Que eu não gosto não A gente é assim Aí aqui geralmente é assim Verão vai ter muita gente Sempre na rua E não tem nem tanta gente assim Pelo fato de Tá essa hora O povo já tá pra casa Mas é um dos lugares Que eu mais gosto Porque aquela foto Fica bem vibe mesmo Olha lá no feed Que tem Tem outras indicações De lugares Mas é assim É excepcional Tem a torre da Alexanderplatz Também Mas é Vou ver se eu consigo Passar lá Também pra dar uma Mostra pra vocês Mas é a torre da Alexanderplatz Tem umas lojas lá Tem a Primark Que eu sempre falo pra vocês Pra passar lá Pra ver se vocês Compram alguma coisa Mas isso é bem fácil De vocês acharem Mas o meu foco aqui Foi coisas Pra você dizer assim Adriana Eu fui pra Berlim Você viu isso? Vi Você viu isso? Vi Uma das coisas principais Então você foi Entendeu? Claro que existe Muito mais coisas aqui Pra você ver Pra você passear Pra você visitar Pra você comer também Aquelas bratwurst Aquelas outras comidinhas Mas o ponto hoje Não foi esse Foi esse passeio Bem rápido assim Bem ligeiro Pra dizer que você passou Aquele bate É literalmente Um bate e volta Então eu vou fazer O meu vidinho Vibe Vou tentar aqui E fazer minha foto Vibe E essa é a famosa Torre da Alexanderplatz Eu tive que vir aqui Porque fica bem pertinho Aqui do dom Então eu vim Mas olha o que está Acontecendo aqui Uma ferona Minha gente De que eu não sei Exposição E tudo mais Não sei de que se trata Não, ali não tive tempo Tem Essa fonte aqui também Que é bem conhecida E a galera fica aqui Normalmente não tem Tanta gente assim E agora são Oficialmente Dez horas da noite Não é falando aqui pertinho Porque está muito barulho Não sei se vocês vão conseguir ouvir Espero que sim Mas aí você vem aqui E tira a sua foto Vibe Na torre da Alexanderplatz Que é uma torre de TV E se mantém um restaurante também E aqui é a Rota de Rataus Que é uma prefeitura Uma prefeitura vermelha Você vem aqui Tirar uma foto Mas é só para você Estar aqui E está tendo esse evento aqui Que eu não sei nem o que é Não me pergunto A exposição Alguma coisa Alguma coisa Vade aí Uma performance Né? Isso aqui é uma igreja E aqui é a famosa Torre da Alexanderplatz Tirar o dedo aqui Para focar Que tem vários eventos aqui Tem aquele negócio Da luz lá Lembra que eu fiz O vídeo da luz Um monte de coisinha assim E pronto E agora é dez horas da noite Oficialmente está de noite E agora Não poderia deixar De mostrar Essa parte aqui Para vocês Né? E eu me despeço De vocês aqui Manda essa foto Manda essa foto não Manda esse vídeo Para os seus amigos Para os seus inimigos E até a próxima Tchau